Fala galera do Camisa e Chuteiras! No vídeo de hoje, primeiras impressões da Nike Hypervenom Fade 3 IC. Ao retirar a chuteira da caixa, o primeiro ponto que chamou minha atenção foi a maciez do cabedal. Diferente do que acontecia com as outras gerações da Hypervenom Fade, que tinha um cabedal muito rígido, muito duro, a Hypervenom Fade 3 tem um cabedal bem macio. A impressão que eu tive é que com a chegada do Nike Skin na Phelon 3, a Nike pegou o cabedal da Phelon 2 e passou para a Phelon 3. Então o cabedal que antes era muito duro e muito desconfortável, agora passou a ter um toque bem macio e bem confortável. Surpreendente para o modelo de entrada. Diferente do que acontece com o cabedal da Hypervenom Phelon 3, que é feito inteiramente em uma peça única de mesh, com uma fina camada de Nike Skin cobrindo o cabedal, na Phade 3 o cabedal dela é feito de duas peças de materiais sintéticos. Então na parte externa do pé, a parte verde, o material utilizado no cabedal é um pouco mais duro, já na parte interna o cabedal é um pouquinho mais macio. Como vocês podem ver, a divisão entre a parte laranja e a parte verde existe uma costura, dividindo esses dois materiais. A língua da Phade 3 tem exatamente o mesmo formato dos outros modelos da linha Hypervenom 3, sendo dividida, mas ela não possui o mesmo revestimento interno que existe na Phelon 3. Falando em revestimento interno, o da Phade 3 é feito em material têxtil. Além de não gostar do material têxtil na parte do revestimento interno, por conta da transpiração e durabilidade, Eu achei que ele poderia ser um pouco mais macio. Eu achei esse revestimento interno um pouco duro. Então o calcanhar do modelo acabou me incomodando um pouco. Eu acho que ele poderia ser um pouco mais macio. A palmilha tem uma boa densidade para o modelo de entrada, mas é fixa dentro da chuteira, o que dificulta a higienização. Seguindo o padrão dos modelos de entrada da Nike, a Phade 3 tem forma regular. O tamanho 41 calçou perfeitamente, diferente do que acontece com a Phelon 3, que eu tive que pegar um número a mais. Então caso vocês escolham a IPV no Fade 3, podem comprar o tamanho regular tranquilamente. Eu senti um pouco de incômodo nas laterais, mas esse incômodo com certeza vai desaparecer com o tempo. O solado segue apresentando um bom nível de tração e um excelente nível de flexibilidade. Mas a ausência de uma entressola de amortecimento me incomoda para o modelo de futsal. Além da ausência de um bom sistema de amortecimento, outro ponto que me incomodou na Phade 3 foi o seu peso. Para uma chuteira da classe, eu achei 290 gramas um peso um pouco alto. Acho que ela poderia ser um pouco mais leve. O que vocês acharam da análise da Nike Hypervenom Phade 3? Se tiverem alguma dúvida sobre o modelo, mandem as perguntas aqui nos comentários que farei questão de responder cada um de vocês. Não se esqueçam de curtir o vídeo, comentar, compartilharem e principalmente se inscreverem no canal. Até breve! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.